Denilva Orquídeas em Harmonia. Apresento a vocês o meu lindo jardim, que hoje é a minha área de serviço, com essas lindas flores. Olha que coisa mais linda. Então é isso, vou apresentar a minha área de serviço a vocês. Olha que linda, uma denfal. Essa denfal, ela deu três cachos de flor. Essa aqui, ela fez até um arco. Ela fez uma volta, uma curva linda, maravilhosa. Isso aqui já são menor. Quando sai mais, né? Costuma ficar menor. Ela está num vaso e eu tive que colocar dentro desse outro de cerâmica, porque ela estava tombando. Ela cresceu muito e quando dá flor, ela pesa, né? Ela fica pesada. Essa aqui é outra, denfal, mas já está... Tem uns botões para abrir, mas ela deu uma doencinha. Parece que é nos... Essas manchinhas nos botões e caiu alguns. Essa aqui, ó, já até estava pendurado para cair, né? Mas linda, maravilhosa também. Está no cachepôzinho, né? Está ali o cachepô. Eu quero depois passar ela para outra... Outro vaso e por substrato, mas eu não tô pensando de tirar ela do cachepô. Eu tô pensando em colocar ela no vaso com cachepô, para ela não sentir muito. Mas é linda, só que deu essas manchas nos botões. Essa aqui não deu mancha nenhuma, né? Uma coisa maravilhosa. Essa aqui é outra, denfal. Olha que coisa mais chique. Chega a ser aveludada. Olha o labelo. Que lindo, né? Olha a quantidade de botões que ainda tá lá para abrir. E essa orquídea, ela estava lá fora, no meu corredor. E eu trouxe para dentro, porque chovendo bastante, né? E esses botões já que abriu, pensei, ah, eles vão murchar logo, né? Aí, agora eu tô preocupada com esses aqui, ó. Vocês vão abrir todos, né? Porque a minha área aqui tem a claridade, né? É suficiente, mas, ó, botão, não sei se vai crescer o suficiente, né? Porque, igual eu tô dizendo, eu trouxe ela para a área. Ela tava no terreiro. Aqui, dois cachos também, de flor. Saiu outro aqui. Olha aquilo, ó. Então, eu fiquei preocupada, porque ela tá, ela tá toda manchada. Eu jogo... E não é sol, ó. Então, a gente vê que já é uns galhos velhos. E a gente não deve cortar por causa disso. Que tem gente que corta aí, ó. Já deu, né? Nesses galhos velhos, que a gente imagina que não vai sair flor, não vai sair botões. Aqui, outra mancha, né? E a hora que ela acabar essa floração, eu quero dar um banho nela de enxofre. Mas, também, tô pensando de tirar ela desse vaso também. Tô pensando de tirar ela desse vaso, porque ela está... Ela está aqui, ó, nesse aqui. Mas, eu quero passar ela para esse aqui de fora. Porque, igual eu falei, ela cresceu muito. Cada ano, ela cresce mais o galho, o talo, o bulbo. Ela cresce muito. E ela tá pesada pra arcar. Então, aí, ela pende, ó. Ela tá pendendo, né? E eu queria que ela ficasse mais em pezinha. Aí, tô pensando de passar ela esse vaso aqui de fora. Encher de substrato, né? E colocar. Porque, talvez, até isso, né? Que tá fazendo ela ficar manchada. Tá faltando, né? É o calço, né? É o calço, né? Do substrato. Então, já tá, às vezes, velho, né? Precisa de mudar. Aí, também, faz isso, né? Então, aqui é uma paleonopsis. Olha que lindinha. Deu pouca, porque ela não tava querendo virar. E ficava lá no terreiro também. E lá, ela deu certo. Aqui na área, ela não gostou. E lá, no terreiro, ela deu certo. Então, aqui tá só até acabar essa flor também. Já vou passar lá pro terreiro também. Então, é isso que eu queria mostrar, né? Eu acredito que esse substrato aqui tá já vencido, né? Então, que pode ser também muita umidade, né? E, ó, esses aqui são os primeiros que saíram. Aqui, pode ver, ó, três também que deu no mesmo galho, ó. Aqui deu três no ano passado, né? Aqui deu dois, ó. Aqui deu mais dois nesse aqui. Agora tá saindo um ali, né? Então, tudo é galho velho que deu. Esse aqui deu dois no ano passado. Agora saiu esse, né? Broto novo dessa é essa aqui. Esse aqui é broto novo, né? Ó o tamanho. Maior do que o meu braço. Esse aqui também é broto novo. Esse aqui. Esses outros tudo é broto velho, ó. Então, eu cortava de primeira. Aí diz que não é bom cortar, né? Se você corta, ó, você perde esses botões. Tipo aquela ali, ó, né? Que saiu agora, isso aqui, ó. Então, aí a gente perde, né? Então, a gente não corta. E eu tô preocupada. Ó o tamanho que tá isso aqui. Isso aqui tá maior do que o meu braço. Não tá tendo aonde eu colocar, né? Então, é isso. Aqui também, ó. Eu não acho que é umidade, não. Ela tá até sequinha, né? Essa aqui não tá machada igual aquela. Mas ela tem uns... Né? Essa aqui, ela é toda pintada mesmo. Não sei, mas... Toda vida ela foi pintadinha, essa aqui, ó. Toda vida a folha dela é pintada. Eu nunca dei conta de... Às vezes sai o broto bonito. Não tem uma mancha. De repente, pinta tudo. Eu não sei se é a qualidade, né? Então, ó. Eu tô de botões que ainda tem pra abrir. Mas tá lindo, ó. Lá é minhas cabaças, né? As cabaças ali eu pelejei pro passarinho. Passarinho não, abeia. É fazer mel. Foi até bom. Porque diz que a abeia também com as flores, né? Então, foi até bom. É a abeia. Eu não colocar a abeia ali, que ela não gostou da cabaça. Ela ia comer meus botões, né? Não sei. Eu menar a abeia preta, né? Ela... Ela come, né? Os botões. Agora, aquela amarelinha, eu não sei, né? Já tá aí. Eu não sei se ela come. Eu vou pausar o vídeo aqui. E depois eu continuo.